O objetivo 12 dos ODS, ou seja, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, visa instaurar modos de consumo e de produção sustentáveis. Vamos ver as interações que podem ter esses ODS com os outros Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, baseando-nos em três desses alvos, que são os alvos 12.2, 12.3 e 12.4, dando alguns exemplos concretos. Esses três alvos defendem uma gestão sustentável e uma utilização racional dos recursos naturais, uma redução do volume de resíduos alimentares por habitante, um desperdício de produtos alimentares e uma gestão ecologicamente racional de produtos químicos e dos resíduos. Para produzir alimentos, utilizamos recursos naturais, energia e geramos também resíduos ao longo desse processo. Esse processo que vai da cultura ou da criação à transformação industrial e ao supermercado tem grande impacto para a qualidade do nosso ambiente. Vamos ver alguns exemplos, por exemplo, as necessidades em água para um quilo de alimentos produzidos, varia de 700 litros para um quilo de maçãs, para 19.500 para produzir um quilo de carne de vaca. Um terço da produção alimentar destinada ao consumo humano é desperdiçado ou perdido, ou seja, 1,3 milhão de toneladas por ano, segundo um estudo feito pela FAO em 2013. Esta produção alimentar desperdiçada aumenta de forma inútil o impacto da agricultura afetando os nossos recursos naturais, ou seja, os solos, as reservas de água em água, a biodiversidade e o clima. As emissões ligadas a esses prejuízos são estimadas a 3,7 gigatoneladas de CO2 por ano, ou seja, o terceiro país emissor de gás de efeito estufa depois dos Estados Unidos e a China. Em 2007, a capacidade da terra em regenerar-se foi avaliada a 11,9 mil milhões de hectares globais, quando a pegada ecológica da atividade humana era de 18 mil milhões de hectares globais. Então, o que é a pegada ecológica? A pegada ecológica de uma população humana mede a superfície necessária para produzir os recursos e para absorver os resíduos que produz. Isso mostra que o ritmo de exploração dos recursos é menos importante para garantir uma perenidade do estoque de capital natural do planeta. Quando a população mundial vai alcançar 9,5 mil milhões de habitantes com uma procura alimentar mais importante em 2050, as projeções estimam um aumento da procura alimentar de 35%. O objetivo de desenvolvimento sustentável 12 que vamos abordar aqui reconhece o papel essencial e transversal do consumo e da produção no desenvolvimento sustentável, apresenta uma oportunidade de gerar sinergias com os outros ODS. É o que nós vamos ver através de alguns exemplos. O primeiro exemplo que vamos ver diz respeito à gestão dos solos cultivados e os seus vínculos com as mudanças climáticas. Ou seja, o ODS-3 não quer relativamente à redução das emissões de gases com efeito de estufa do que em relação à adaptação dos sistemas de produção. A agricultura representa, ao mesmo tempo, uma fonte de emissões de gases com efeito de estufa, mas também um poço, já que permite armazenar carbono. Por exemplo, a Iniciativa 4 por 1000, lançada pela França, por ocasião do COP21, tem por objetivo principal melhorar o sequestro de carbono nos solos. Trata-se de uma sinergia entre a proteção dos solos e do clima. A iniciativa leva também em consideração a segurança alimentar das populações, contribui para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2 e a proteção da biodiversidade, ODS 15 e 14. Contribui também para tornar a gestão e utilização racional das terras agrícolas, fazer com que essas sejam mais coerentes com o Objetivo de Redução da Pobreza, Objetivo 1, que visa nomeadamente a manter o acesso dos mais pobres aos recursos económicos e ao controlo das terras. Por fim, a realização desta iniciativa requer instituições capazes de fornecer o quadro necessário através do Objetivo 16 e depende da parceria para o desenvolvimento sustentável. O Objetivo 12 visa também a refletir os consumidores sobre a sua relação com os objetos utilizados, os resíduos gerados e também o impacto sobre o planeta. O lixo doméstico, por exemplo, deveria ser considerado como recursos e não como resíduos. Práticas inerentes à economia circular de todo o que diz respeito ao adubo e à metanização valorizam o potencial agrícola energético destes resíduos. A utilização de tudo o que provém desses resíduos permite melhorar ao teor em termos orgânicos dos solos cultivados e contribuir para o estoque de carbono e a ação climática. Permite melhorar a fertilidade dos solos, reduzir a utilização dos adubos, melhorando a produtividade, a segurança alimentar e a saúde das populações. Permite também melhorar a biodiversidade, a preservação dos ecossistemas e a qualidade dos recursos em água. Para os recursos em água, o ODS 16, nós sabemos que a agricultura é um grande utilizador de água doce, o que é um grande desafio para o aprovisionamento sustentável de águas, ou seja, o Objetivo 6.4. Mas o consumo sustentável e a redução dos resíduos nos permitirá reduzir a sobreexploração dos recursos em água e melhorar a qualidade das águas. Pela redução da colaboração, o consumo responsável gera uma produção responsável e minimiza os resíduos, minimizando também a quantidade de energia associada à gestão dos mesmos. Encoraja a utilizar os recursos naturais e a energia de maneira eficaz e a implementar infraestruturas sustentáveis, o que permitirá garantir a todos o acesso aos serviços de base empregos verdes e decentes e uma melhor qualidade de vida.